Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Tati Mendonça e eu falo algumas situações que acontecem no tratamento de câncer, enfim. Hoje o tema é coisas que você deve perguntar antes de visitar uma pessoa moribunda. A gente vai dar uma coladinha aqui em algumas anotações, mas são algumas coisas importantes pra que a gente entenda melhor como funciona. Oi, tudo bem pessoal? Vocês lembram de mim? Eu sou a Nádia, a mãe da Tatiana. Então vou fazer as perguntas aqui pra vocês verem como se portar quando vocês vão visitar uma pessoa depois de uma quimioterapia, depois de uma radioterapia, tá bom? É, estou indo na sua casa hoje, tá bom? Quinze horas tô aí. Oi? Como assim? Please don't talk, don't carry. Não é assim, gente. O que que acontece? Antes de você visitar a pessoa, alguns dias a gente tá bem, outros não. Por isso até que eu demorei um pouquinho pra fazer outra filmagem. Porque são dias na semana que você tá super bem, só que tem dias que parece que um trator passou em cima. Então, sempre que puder e tiver necessidade, pergunta pra ela, manda um SMS antes de você ir visitar, pra você até não ficar sem ver a pessoa. Porque às vezes a pessoa tá dormindo, como a gente fica com insônia e dores, então às vezes a gente dorme em outro horário. Tomar cuidado com a hora que manda mensagem, porque às vezes é 10 horas da noite, mas como uma pessoa acordou 3 horas da manhã, então às vezes ela tá dormindo. Então, se atentar a esse tipo de coisa. Vamos lá. A segunda pergunta, olha. Se prometer, ligou, combinou, de aparecer, mas isso é pra vida? É que a letra tá ótima. Mas é assim, se você marcou com a pessoa, tá lá, você marcou, tudo mais. Compareça, mas isso, igual eu escrevi aqui, tem que ser pra tudo. A gente tem que ter uma palavra só, nossa palavra não pode fazer curva, a não ser que aconteça algum imprevisto, que acontece. Mas aí você marca, desmarca com antecedência, porque a pessoa tem toda uma situação. Você não vai chegar pra vir me visitar e vai me ver com a olheira lá no pé, com o cabelo parecendo de uma mendiga na rua suja, porque eu quero, eu tô doente, mas isso não quer dizer que eu preciso estar com cara de doente, né? Você não vai me ver no oxigênio lá pra morrer. Então, assim, se marcou, vai. Porque é muito chato, a pessoa tem todo um desdobramento, dependendo. Vamos supor que você chegue pra almoçar, ela vai pensar em algo pra fazer. Se é um café, ela vai pensar em alguma coisa, ela vai limpar a casa mesmo sem condições, porque tem dias que a gente não tem condições de lavar uma louça. Então, é pra ficar um pouco atento nessa situação. Agora, a terceira. Vai tentar resumir uma rotina de alguém... Alguma pessoa com câncer. De alguma pessoa com câncer. Na verdade, eu fiz assim, meio que um cronograma, né? No meu caso. Na segunda-feira, eu tenho radioterapia e quimioterapia. Então, na segunda-feira, é super corrido. Porque de manhã eu tenho a rádio e à tarde eu tenho a quimio. E a quimio demora bastante. Então, aí você chega cansada, foi o dia inteiro com fome, com frio. E é um dia perdido. Então, na terça-feira, já começa um pouquinho dos efeitos colaterais. Aí você já fica um pouco mais amulada. Na quarta-feira, você já tá parecendo que te bateram 15 pessoas e você não conseguia reagir. Na quinta, é o dia mortal. Você só quer morrer. Na quinta, é dia da morte. Decretou morte. Quinta-feira é a minha morte. Aí, na sexta, você começa a dar uma melhorada. No sábado, você já tá com diarreia. Já tá horrível de novo. No domingo, a metade do dia, você passa ótima comemorando, assistindo Faustão. Quando é à noite, você tá amulada. Então, é importante você saber como que a pessoa tá no dia, justamente por causa dos efeitos colaterais. Tem mais algum? Momentinho, pessoal. Tá difícil aqui a coisa. A quarta. Chegando na visita, for a primeira vez, tem algumas coisas meias chatas. Ah, eu vi num filme, e é verdade. O filme falava que a visita mata mais do que a doença, e pior que é. Se você é a primeira vez que tá vendo a pessoa, né, depois do diagnóstico, não faz cara de dó, e a pessoa não vai ficar só falando da doença, é igual eu falei. As pessoas acreditam que vai chegar lá e vai ter que ficar falando todo o histórico médico. Uma, que você não é médico pra entender. E não tem necessidade. Você tá vindo visitar a pessoa. Então, conversa sobre outro assunto, dá risada, a gente brinca, a gente conversa, porque aqui é a mesma pessoa. Eu só tô doente, mas isso não quer dizer que eu não tenha outros assuntos. Então, é importante você não passar essa impressão de que você tá doente, só tá querendo ver a pessoa, porque ela tá ali no leito da morte, porque ela não tá. Então, é só algumas dicas aí pra que a gente saiba como lidar nessas situações. Eu quero agradecer todo mundo. Desculpa por ter demorado a gravar o vídeo, porque realmente os efeitos são fortes. Eu vou até falar um pouquinho mais pra frente, fazer um vídeo de efeitos colaterais mesmo, do que que acontece, porque eu tenho várias anotações do que aconteceu depois da primeira quimioterapia, que foi o vídeo que eu fiz. E aí, gente, se inscreva no canal, curte o blog e dá uma forcinha aí pra que alcance mais pessoas. Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.